E aí Anderson Sávio, pra mim Tom é o mais chave do YouTube, cachorro A agenda do meu celular, parece um cardápio cheio de gadinho Cheio de piranha, pra eu poder randar Tô cascota no bolso e tô sempre disposto E quem tiver do meu lado, bem acompanhado Estará quem tiver do meu lado, bem acompanhado Estará quem tiver do meu lado, no futuro lembrado Estará quem tiver do meu lado, eu mudei de vida Antes tarde do que nunca, da água pro vinho Da bike pra raiabusa, ninguém entende nada Olha onde eu cheguei, pra quem contava moeda Hoje só coleciona money, de velho abusivo Quem entra na sua mente fácil, fácil Mesmo sem deixar, dou um peão, bagunça e saio Tocas prazer, povo, vim, pode paga, eu sou mais ele Terrível ao ponto de deixar elas no brilho Eu passei de nave, sua amiguinha me deu bola, show Lembra no passado, não me quis, só dava bota Toma recompensa, já conquistei o meu lucro Justo a essa causa, tu plantou, colhe seus frutos Viagens pro exterior, Miami, Itália Mas em Aruan, condomínio em frente à praia As nave potente, tá tudo no meu domínio De onde vem a grana, ele pergunta, eu rastro rique As notas de cem faz as bandida dele irá cipar Quanto mais dinheiro, mais a vida há de melhorar Muita humildade, muita força de vontade E pros verdadeiros, muita paz, prosperidade As notas de cem faz as bandida dele irá cipar Quanto mais dinheiro, mais a vida há de melhorar Muita humildade, muita força de vontade E pros verdadeiros, muita paz, prosperidade É isso, tá mais ou menos você que ouviu essa música Gostou? Isso é DJ Leozinho, porra O cara é brabo pra caralho O cara é brabo pra caralho